Aqui galera, filmando aqui para vocês as obras da transposição que daqui do açude de Acauã, da barragem de Acauã, entra por esse eixo aqui, ali onde esse cavalo lá na rocha, a gente vai lá para aquela comporta lá onde eles fizeram e lhe de lá dá continuação a transposição do rio São Francisco, vamos para lá agora, filmar lá para vocês vendo, e aqui o açude de Acauã, o projeto é esse, enchei Acauã e isso já vindo de Buqueirão, para dar acesso aqui à transposição, vamos lá para o outro lado, aí galera aqui, a continuação aqui da obra, da transposição do rio São Francisco, olha onde eles cavaram aqui na rocha, nós estamos aqui em uma parte das comportas, aqui a água vem lá do Acauã, passa por essa comporta aqui galera, como vocês estão vendo, passa por essa comporta aqui, vai para o outro lado, e aqui dá continuidade galera, a transposição do rio São Francisco, aí meu amigo Firmino, o canal Firmino e as expedições, olha aí Firmino, como é que está aqui o riacho seco também Firmino, esperando aqui Firmino, a água do rio São Francisco, rapaz, a gente não vê a hora dessa, dessa transposição chegar aqui para a gente também galera, olha aí Firmino, como é que está aqui Firmino, daqui dá continuidade galera, vai embora o rio, o rio São Francisco através da transposição, olha como é que o riacho está seco, é isso aí, vamos ver se a gente filma ali um pouquinho também, mais de perto, para vocês estarem vendo, está vendo aí Firmino, como é que está aqui também Firmino, o riacho seco, precisando da transposição do São Francisco, aqui galera, de mais um ângulo aqui para vocês, a gente está lá em cima da comporta, olha como é que está aqui o riacho seco, está vendo Firmino, como é que está aqui meu amigo Firmino, do canal Expedições, Firmino Expedições, aqui também está seco Firmino, o riacho está seco aqui Firmino, transposição do rio, transposição do rio São Francisco aqui, estamos na localidade da barragem do Acauã, e a nossa alegria também é ver isso aqui cheio d'água galera, a alegria do povo nordestino, é ver esse rio aqui cheio d'água, então está aí galera, eu registro para vocês aqui, a transposição aqui do rio São Francisco, da localidade aqui da barragem do Acauã, próximo aqui a Inatuba, infelizmente, a água ainda não chegou aqui, chegou um pouco ainda em Buqueirão, mas, infelizmente a água parou, então está feito aí o registro, e que logo as águas chegam, a alegria de todo o nordestino, valeu galera, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força aí para o Carlos Silva e as maravilhas da Paraíba, estamos nessa luta aí galera, e com fé em Deus a gente chega lá, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Tchau, 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 tchau.